Entrega com o Thiago Neves na direita, vai pra cima da marcação, passou, entrou na área, tocou pra trás, Elber! Bateu bonito na bola, bateu cheio de estilo, ela saiu linha de fundo e a arbitragem tá marcando o escanteio. Olha de novo, Thiago Neves, Elber, como ele bate na bola, ela explode ali no Edu Drazena e sai. Jogo do Arbosa, passou pelo Roger Guedes, fez o passeio de frente, o Thiago Neves limpou, bateu no campo! E a bola que trocou o Jailson, e olha de novo o lance, ó. Um pouco o Sobis atrapalhou também o Thiago Neves na hora da finalização. E o Sobis tá levando bronca do Mano Menezes até agora, que faz um avanço. Bola rasteira na frente com o Jean, olha o Palmeiras segundo gol, que é o Luiz, ele bateu, o Fábio foi na linha, cachorro. A Bão Sobis tá lá na pequena área, o Real tá lá também, agora a tentativa do Henrique, o Henrique furou! Era a chance do Henrique bater com o pé direito, a bola passou pelo capitão do Cruzeiro. O Henrique furou tudo, olha lá, na super câmera lenta. Agora chega, tudo chega, o Henrique bateu de novo. Ele tentou a finalização com o pé direito, chegou a tocar na bola, mas tocou mal. O Henrique, o Ariel pediu atrás, pediu e recebeu. Aí o agente do Ariel, bateu de fora na área, a bola saiu na esquerda. Do Jair, o Solinho de fundo, segue, zela, zela no placar. Olha como bate o Ariel, buscava o canto. Foi o preso do Thiago Neves, toque de cabeça do Leo pra fora. Mergulha na bola, o Leo saqueta do Cruzeiro e a bola sai. Olha como bateu o Thiago Neves, cheio de curva. O Leo se movimentou muito bem, apareceu na frente do Dracena. Aí o Rafael Veiga girou, tirou do jogador, o Ariel bateu de longe. Ele soltou uma pedrada com o pé esquerdo, assustando o Fábio. E a bola saiu. Limpou bonito, estava de muito longe mesmo, mas resolveu arriscar. Rogério, a próxima alteração do Cruzeiro pode ser o Raimiel. A pouco o Mano Menezes fez um gesto a ele, dizendo presta atenção. Fizemos com todo mundo ali na área agora. Então agora por cima, tirou o Fábio. O Diego tentou bater de longe, e dizia! Gol! Gol do Flamengo! O Guedo bateu de fora, e a bola de longe. A bola é do meio do longo. E o vizinho do meio do caminho tirou totalmente o Fábio do lance. Isolado o Flamengo, logo depois, perde para o Silas na maninada. Levantar o tipo de novo. Vai impressar que a bola de escolha é do Lucas Romero. Você vai ver o lance de novo. O Diego saiu de bom, para achar esse gol, e vai classificando o Palmeiras. Olha a batida do Diego. O Lucas Romero tenta cortar, só raspa na bola, e faz ela morrer dentro do gol. Palmeiras, 1 a 0. Ele bateu de primeira. E o Lucas Romero acabou traindo o Fábio nesse lance. 1 para o Palmeiras, 0 para o Cruzeiro, 26 minutos. Alisson, aí o Alisson, abriu para o meio. Começou a bater, estava fechado por ali, ele toca. Arrascaeta vai arriscar de longe, e Jairson pegou. Bola perigosíssima do Arrascaeta. Bola gigante, chegava Jairson, ainda teve muita dificuldade. Só o Borra, que dá no meio campo. Henrique, mesa jogada pela esquerda, deixa para o Alisson. Olha para a área, ameaça cruzar. Como ficou sem espaço? Conseguiu. Aplausos O gol que vai em frente da nossa seleção do 0-2 em geral, Diogo Barbosa, uma jogada aqui nessa boa pegada, o jogo agora correu para ele, para receber de cabeça o cruzamento, o jogo está pulando a bola, e não conseguiu jogar gol, Diogo Barbosa que começa a gol para o Cruzeiro, ou para o Palmeiras, o jogo mudou, agora o Cruzeiro vem dançando, a posição do Diogo Barbosa, a maior do gol, é a vibração da torcedora do Cruzeiro, vendo a bola para lançar a rede, dois para o Palmeiras, o Palmeiras tentando chegar por o Palmeiras, a crespo de 4 minutos, o Arrascaeta, joga na frente, caça para o Regíndio, o Neon tem o meio, querendo bola, ele Arrascaeta, entrou no meio do gol, jogada, tocou, e o Diogo Barbosa, e o Jair só começou para tocar no final do gol, o Jair só começou para tocar de leve na bola, e ela sai, esse Jair só é bom goleiro, né Renata?